olá pessoal beleza pura fazendo o vídeo aqui tá é como trocar as bieletas do da suspensão da barra de direção da suspensão do etios sedã tá é na verdade essas bieletas eu comprei pelo mercado livre tá é paguei 95 reais da marca nakata é de ótima qualidade tá é bem indicada é o pessoal comenta e fala de de colocada s10 né nos gente vê por aí na internet mas eu particularmente também não aconselho não eu acho que o a peça original ou ou semi original de boa qualidade ela também vai ter uma boa resistência a boa durabilidade é inclusive é esse carro eu já tenho ele já mais de três anos andava na estrada da chácara lá e aí é nunca tive problema algum agora sim é nesse caso eu passei a máquina passou e colocou é depois ela espalhou umas pedra muito grande é umas pedras aqueles cascalho bem grosso mesmo e tudo solto que você patinava no próprio cascalho e aí jogava pedra batia por baixo fazer aquele barulho né e e aí dava aqueles impacto na o carro com muita vibração é de determinada subida tinha que passar embalado até aquelas pedras se fixarem e dava muita vibração na na é na suspensão e aí é começou e iniciou a partir daí eu já senti um barulho após eu ter passado lá umas três quatro vezes e iniciou esse barulho e ele foi aumentando com o tempo e aí eu descobri que o problema realmente era essa bieleta tá então ó tá dá pra ver ali ó as borrachas danificada tá ela é uma peça simples é relativamente para troca é fácil tá é fácil e tem que ter jeitinho é um pouquinho chato mas ela é bem prático não é difícil essa troca não tá bom aí eu vou dar uma pausa aqui pra mim tá mostrando pra vocês a sequência desse vídeo tá bom então pessoal voltando aqui no vídeo ó é esse essa essas bieleta ela é tão chata pra pra tirar que o para a porca de cima não queria sair nem a pau aí eu fui ali peguei a lixadeira ó tá peguei a lixadeira botei o disco de corte e cortei ela ali é pena que eu não fiz o vídeo cortando pra vocês verem aí ó tá mas é bem simples né já cortei agora vou tirar ela fora a outra bieleta tá aqui ela é idêntica não tem lado de cima e lado de baixo é só manter a posição tá então vamos lá inclusive ó essa bieleta é boa tá porque a a original ela não tem é base pra você colocar uma chave tá aqui por exemplo ó tá é deve ser chave ou 11 vamos ver aqui ó ó tá vendo ó tá ela é chave 11 ó essa bieleta ela tem chave pra você segurar uma chave contra a outra tá então é agora vou tá tirando ela ali ó ó ó tem que alavancar ali pra ela pra eu pegar uma alavanca maior pra poder suspender ela tirar e fazer o encaixe da outra deixa eu pegar uma alavanca ali já vou então dando sequência aí ó ó tá aí já saiu tá aí ó saiu aos pedaços tive que cortar tá vendo por isso que eu falei que ela é chatinha tá ela é chatinha de 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 colocar e de colocar e de tirar e de colocar porém se você usar a ferramenta certa não vai ter problema tá bom ó tô 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 soltando aqui ó o conjunto ó tá vendo ó essa tem que manter a posição tá vou deixar aqui pra ela não sair da posição ó vamos soltar de colocar aqui a parte de colocar aqui a parte de colocar aqui ó tá aqui a parte de cima também ó tá vou deixar na mesma posição e agora vou estar entrando com ela ali ó ó deixa eu ver aqui ó que eu para não dar altura ali. Então, o que é que eu tenho que fazer? Alavancar. Já entrou para a posição. Ali já está na posição. Esse ferro é um ferro de grade que foi cortado. Está servindo. Guardei ali como sucata para utilização. Agora, a de cima já está indo para o lugar. Às vezes tem que dar um apertinho. A porca, essa aqui já pegou. Essas porcas são autotravantes. A autotravantes tem esse nylon, esse material azul que é para travar ela. Então, a posição dela, a de baixo, já vamos estar colocando para a posição também. É importante que você centralize ela ali. E aí, ela já deu, já está dando a rosca. Olha, com a lixadeira, eu diria para você, é muito fácil realmente de fazer a substituição. Ela é chave, acho que 12 ou 13. Vamos ver, é 13. É 13. Já está girando o eixo no centro ali. Eu estou com a catraquinha aqui. Deixa eu ver. Meia polegada dá. Eu tenho catraquinha 12 também, mas eu vou usar essa meia aqui que está certinha. Quer ver? Com a catraquinha é mais fácil. Vamos segurar com a chave 11. Olha, está vendo? É melhor, ela é melhor que a peça original que não tem essa posição de segurar a chave. Aí, olha. Tá? Hum. 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 ferramenta é tudo eu tenho muita ferramenta já tive muito mais tem ferramenta minha espalhada pelo Brasil lá fora porque eu tenho uma chaca em São Paulo moro no Pernambuco tem uma casa um ranchinho na praia e aí fica um pouco espalhado pra cada lado algumas coisas até na casa de parentes de parentes tenho um outro lugar lá também que eu deixo umas ferramentas e aqui já está um aperto bom porque isso aqui não é pra você tirar sangue ela já é a porca já é autotravante tá aí tá senão você esmaga a borracha também tá aí ó é isso aí ó já está no aperto bom é eu sou da polêmica é eu sou da polêmica eu vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês tá o outro lado aqui ó é a bucha é original aí ó não está batendo não está rasgada não está danificada não está danificada né ó é é não vou mexer nisso agora é vou trocar uma só sei que aí no canal muita gente vai até é me criticar mas eu vou dizer uma coisa pra vocês tá se você tiver com uma perna é com problema aí o médico diz que você tem que amputar aquela perna você vai amputar as duas não entendeu a outra perna está boa você vai continuar usando eu não vejo necessidade de substituir uma peça original por uma é peça por uma outra peça até porque ah mas olha se fosse dois pneus que vão rodar idêntico igual eu concordaria mas uma peça dessa daí não tem problema inclusive se ela começar a bater ou se ela continuar começar a dar problema eu ponho aqui o carro de novo aqui na garagem e faço a substituição normalmente tá bom então eu agradeço a todos os comentários sempre acho que sempre é bem-vindo toda crítica é bem-vinda né e eu vou dizer uma coisa pra vocês ó vou guardar essa peça aqui ó que a gente comprou conjunto né pela internet podia até comprar separado mas principalmente dessa empresa pelo que eu vi só tem conjunto mas vou deixar essa peça embalada guardada que caso eu venha precisar novamente eu faço a a substituição dela aí ó tá bom então é isso aí quem gostou do vídeo dá um joinha dá um like comenta compartilha e inscreva-se no canal assim você vai estar ajudando o canal a crescer e a gente vai estar compartilhando mais vídeos tá isso daqui é a peça velha como eu mostrei achei até mais interessante essa peça comprada aí no mercado livre da marca Nakata parabéns Nakata pela peça desenvolvida embora não posso criticar a Toyota porque o Etios realmente é o único carro que me aguentou em toda minha trajetória porque eu uso o carro como ferramenta eu não sou estragador de carro eu costumo usufruir do carro como uma ferramenta levo as minhas ferramentas sempre ando sempre com o carro muito pesado vou para todo lugar viajo muito esse carro que mesmo já foi várias vezes de Pernambuco a São Paulo de São Paulo a Pernambuco já viajou para Minas para Rio para Rio Grande do Sul já atravessando o carro do trecho aí então me despedindo de vocês um abraço a todos aí e se precisar de uma orientação uma dica manda uma mensagem para nós aí que a gente está aqui para ajudar beleza pura abraço a todos eita poxa a todos a todos a todos a todos a todos a todos a todos